O Fundo de três jogadores da Sharks se preparam, W7M com o Rafão encontrando, mas ele devolve na cara do primeiro, leva mais um, olha o que aprontou o Rafa, insano demais, já acabou com a casa da Sharks, vai caindo mais um, e agora é só o Exit em busca de uma solução, em busca de uma saída, não foi essa que ele encontrou. O Fundo de pistol do Rafão mostrou aqui muita vontade, Rafão, meu Deus, duplo abate, e o Punk também já se foi rapidamente, JLT agora vai tentar buscar a trocação sem sucesso, e aí, resta apenas o Exit, e que isso em 17? Em jogo, o Plante acontece com maior facilidade, né, então é só fazer a passagem do primeiro jogador, e Plante é garantido, o Suplex vai botar a mão no chão. Não! O Rafão acertou a grana perfeita, nada de Plante, nada de sucesso, ele não deu certo da B, agora vem a entrada da negação, Suplex caiu, mas a troca ia rapidamente acontecer, o Turtle tenta marotar o Exit e não olhou, ele conferiu, mas não foi até o fim, permitiu que o Turtle marotasse, e o round fica em outro jogo de cartas ali, enquanto o Rafa leva o primeiro look, é em busca o Rafa. Uma outra denúncia também que eu quero aproveitar, cara, que alguém do W7N foi jogar fora a HE, no início do round, né, e isso, olha só, peraí, 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 olha que perigo, Suplex, triple kill, meu Deus! Que foi, é, alguns momentos, né, o nosso protagonista aqui dessa partida, enquanto eu tô, pá, Punk, segura o Diabo, o primeiro jogador, se esconde, volta pra deitar o Suplex, pega outro arruamento agora, e aí já vem o Blue Ken sozinho ali por cima do bombo, tentando pegar informação, consegue levar o Turtle fugindo dos adversários também, já teve um abate ali também no meio da fumaça JNT, e o round tá aberto ainda, hein, nada definido, JNT pescando mais um, Realzinho, traz de volta, vira um 2x2, Jota, tem ainda a Smoke, vai ser feita na C4, olha só, pode vir malandragem, pode vir a malandragem por aqui, clicou na C4 aqui, força da movimentação, Realzinho molotovado, tem que sair correndo ali de dentro, ele sai atirando, não encontrou ninguém na Smoke, já teve um patinho pra cima dele, Realzinho procurando na fumaça, ainda encontrando o adversário, é castigado, e agora, Rafão não pode vacilar, e ele busca o primeiro abate, encontrou o segundo que parou de desarmar, a Smoke dissipou, e o Rafão resolve aqui o round, mais um da W7M, vai ganhando tempo na defesa, e agora sim, vem pra cima a Queen, só que cai todo mundo, e o ponto é tranquilo da W7M, só perdeu o banco, o W7M vem pra uma explosão tapete, é, vai ser pelo tapete, tem jogador ali, no murinho, em cima, eliminado, o Restique não conseguiu fazer nada, foi pego no time ali, trocando de água, trocando de granada, e cai a casa, vai guardar, o Bombe A é da W7M, ele vai realmente impor o ritmo de jogo, não deixar a Queen confortável na defesa, o Restique agora dentro do Bombe, mas a primeira kill já vem, caem dois jogadores no Bombe de novo, vai ter que guardar a equipe da Queen muito cedo no round, mais uma vez, atropelados, ali pra W7M ficar na vantagem 5 contra 3, e vem a aproximação pelo Xuxa de novo, tem jogador da W7M ainda lá pra B, mas o Turtle já vai fazendo entre, vai buscando, meio cego, eliminado, cai também o Punk, e agora, 3 contra 2, o Skulls consegue responder, o Realzinho também leva o dele, duas kills do Skulls, mas olha a vida dos dois, 9 e 10 de HP, e 6, 4, 8, o Gabe, tem jogador lá na areia, tem jogador dentro do Bombe, a Bang é boa, o Turtle ficou cego, foi Bang da Queen isso aí, porque o Turtle ficou completamente cego, o Skulls e o Rafa já pegam dois, e o Bombe A já é deles, mas olha a vida, né, o Turtle com um de vida, vocês repararam se aquela Bang que cegou o Turtle foi CT ou TR? Eu não reparei, mas... Eu acho que foi CT mesmo. Ah, então beleza, menos mal. Tapete o Chucky, pra buscar ele, Skulls, pega mais um, o Turtle tá GMP5 lá no Bombe, tem jogador muito miado, o Turtle leva o Chucky, e aí, olha o David, 4 de vida, mais 6, 4, 8, encaixa o HS, Turtle de novo, dá muito dano, e agora? É um X1, Realzinho, com outro MP5 contra o 6, 4, 8, com 11 de vida. E aí, meu parceiro, a C4 tá plantada, 6, 4, 8 ganhou uma chance, já levou dois no round, vai abrir, e vai tomar. Realzinho, garante o Clutch, faz o upgrade, atira no defunto, né? Para, 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 olha lá, mais uma capa. Go Crazy! Tchau, 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 tchau.